Prontos para mais um vídeo de One Piece aqui no Oblu, é hora do seu vídeo de previsões. É aquele momento que você relaxa e começa a imaginar como é que vai ser o próximo capítulo de One Piecezinho. O vídeo hoje demorou porque estão rolando umas obras e segundo o vizinho, hoje foi o pior dia. O resto vai ser tranquilo. Tô rindo pra não chorar. E aí eu botei o vídeo um pouquinho pra mais tarde, que é quando eu podia gravar, quando parou a broca. O cara tá trocando piso no meio da pandemia. Mas vamos lá, galera. Tô ansioso, não tivemos One Piece semana passada, então dá aquele espaço de 15 dias sem One Piece. E é louco, né? Porque olha só, teremos o capítulo 995. Eu já soube que não teremos hiato na semana seguinte, ou seja, teremos o 996 logo em seguida. E teremos 6 jumps no total até o final do ano. Contando com essa do 995. Então se o Oda lançar os 6 capítulos nas 6 últimas jumps do ano, teremos o capítulo 1000 ainda em 2020. Mas eu acho muito difícil, né? 3, 4 capítulos no máximo. O Oda sempre dá uma pausa. E eu acho que não teremos o capítulo em 2020 por meios oficiais. Porque eu acredito que o capítulo 1000 seria o primeiro capítulo de 2021. Só que esse primeiro capítulo de 2021, que sai por volta do dia 15, geralmente vaza do finzinho do ano. Tipo dia 31 de dezembro. Então vamos ver, né? Mas por enquanto vamos às previsões. E vamos agora. Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Matheus Joy Boy. Segue lá. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que é muito importante pro meu trabalho. Além de tudo, tu recebe as notificações de todos os vídeos. Principalmente aqueles que tu mais deve gostar. Que são os de One Piece. Esse aqui tem previsões, perguntas e respostas, porque eu amo ouvir vocês. Tem react dublando os personagens. Tem análise do anime e do mangá. Então, ó. Vem. E se liga, galera, que já passou o primeiro dia. Só vai até o dia 17. Nihon Go! O link tá aí na nossa descrição pra tu ter o curso de japonês. Lecionado pelo Ricardo Cruz. O cara que já foi tradutor de Bleach Naruto aqui no Brasil. Responsável pela segunda abertura de One Punch Man, porque ele faz parte da Dream Project. O cara é amigo pessoal do Hiroshi Kitadani. Sim, o cantor de We Are, We Can, We Go, Over the Top. Então, não perde essa oportunidade. Teve gente aqui do All Blue que deixou pro último dia, esqueceu e depois ficou, meu Deus! E a gente não sabe quando o curso vai chegar de novo. Então, aproveita e garante o teu Nihon Go! Mas vamos lá que o Nathan Santos mandou suas previsões. Ei, Capitão! Feliz estou que finalmente acabou essa história de capas horrível. KKKKK. Próxima em quem tu aposta. Eu tô torcendo para o Gangster Gastino. Olha, vamos lá. 1. O capítulo começa com Ryori em uma janela, observando a lua cheia. A noite vai ter a lua cheia. E fazendo suas preces para que tudo ocorra bem. A Pooh continua correndo ao mesmo tempo que fica rogando pragas pra Queen. Muito bom, rogando praga. Pra quem? Queen. E toda sua futura descendência. Até que finalmente ele fica cercado por inimigos. Porém, ele não parece abalado, pois a firma tem uma carta na manga. Zoro se perdeu novamente e se encontra em um saguão aparentemente vazio. Ele fica se perguntando pra onde foi todo mundo. King é relatado a respeito de Roof e Jinbi estarem subindo rapidamente os andares. Sandy novamente é esquecido. Então a calamidade começa a cogitar a ir atrás deles, porém se mantém receoso. Pois ainda teme alguém que possa aproveitar sua ausência e sair voando pelo buraco do teto. Ao invés de ir, ele resolve mandar alguém ir no lugar dele. Kaido sofre uma sequência de ataques dos bainhas, porém nada efetivo. Ao invés disso, eles notam que o Yonkou parece mais forte e estável do que nunca. Vamos lá, Natan. Realmente a história de capas do Capone Gang Beige foi meio sofrível, né? É uma história que tinha foco na Lola e beleza. Ela não fugiu do tema, mas aquelas partes do pound e esse finalzinho. A gente fica com aquele gostinho de quero mais. Mas a gente tem que encarar essas capas de One Piece como um teatrinho, uma brincadeira narrativa de alguns personagens que o Oda quer contar mais um pouco da história depois dos últimos eventos. Então se a gente encara sim, se a gente abaixa a expectativa para esse nível, as histórias de capas ficam mais gostosas. Mas realmente elas não adicionaram tanto ao lore de One Piece. É importante a gente saber, por exemplo, que a Lola fundiu o seu bando, né? Os bandos se fundiram. Os piratas Rowling e os piratas Fire Tank são um só agora por conta do casamento do Goti. Então eu acredito que os Rowling Pirates foram incorporados aos piratas Fire Tank. Beleza? Quem eu aposto que seja a próxima história de capas, fica difícil dizer porque a capa do Capone foi sobre o arco Big Man. E aí o que é que temos depois? O One. Temos a Reverie. O Gangster Gastino, o Caesar Clown, ele fez parte desse arco da Big Man. Mas é um personagem que caberia muito bem ter sua própria história de capa. O cara sumiu ali, a gente não sabe para onde ele foi. Ele não estava na Ilha Cacau, a gente não viu. Tipo, Guerma66 ficou para lutar contra os filhos da Big Man, os piratas do sol também. Mas o Caesar Clown sumiu. Seria pertinente. Mas se a gente for pegar um próximo arco, quem sabe a Reverie. Olha aí. A gente pode ter uma história de capas focada na Bonnie. Acabamos de ter uma capa focada no Supernova. Por que não em outro? Então a jornada da Bonnie... Se bem que as capas de One Piece, elas têm um caráter... É história de capas, né? Elas têm um caráter cômico. Então eu não sei, né? Se o arco da John Bonney for um arco dramático, eu não sei se cabe em história de capas. Mas vamos aí à narrativa de One, segundo o Nathan Santos. Ryori, Blassey, olhando. A lua chega. Ok. Adorei o Apu jogando praga pro Queen da praga. Tipo, véi... O cara tá na pior situação, porque todo mundo tá atrás dele, véi. E o Queen é muito filho da mãe com os próprios aliados. Eu gostei quando tu diz que o Zoro se perde, porque... Essa história do Zoro se perder termina virando um deus ex-máquina... Pra o Oda se ausentar de uma explicação caso o Zoro apareça no quinto andar. Tá ligado? Então isso é possível. Ele vai lá correndo quando vê... Só que ele tem um alvo. É o Apu. E o Apu tá por lá. Parece que o Queen trancou o salão inteiro. Então, acho que como o Zoro, ele não tá seguindo uma direção... Tipo, pra um destino. Ele tá seguindo alguém. Então, eu não acho que ele se perde, né? Se bem que é o Zoro. Então seria o cúmulo do Lost pro Zoro. O King mandando alguém ir na frente dele porque ele tá preocupado com o Rufi e Jinbe? Sanjinão? Quem ele enviaria? Um Tobiropo? Ele já mandou ordem pra todos os Tobiropo irem atrás do Momonosuke. E ele já foi avistado com Shinobu e Yamato. Então, quem ele mandaria no lugar dele? Alguém do Esquadrão Voador? Eu acho que pode ser um Tobiropo. De repente. Não creio que seria o Tipeijuon e Sasaki. Já que eles estão ocupados. Gass Drake passou pro lado dos Mugiwaras. Black Maria tá no andar acima tocando Biwa. Pode ser ela. De repente. Black Maria, desce aí. Ou então o Hussu. Porque os movimentos do Hussu ainda são meio misteriosos, né? E, assim, eu não acho que os bainhas vermelhas vão dizer que o Kaido está mais forte e estável do que nunca. Mas eu acho que eles vão ver que, apesar de tudo, ele ainda está forte e estável. Gabriel Lima e você... Olha, ele manda aqui, ó. Yo, tranquilo, capitão. Primeira vez aqui mesmo acompanhando seu trabalho desde antes de Dress Rosa. Maravilha. Tá no início do All Blue. Drake derrota o Apu. Acho que ele só vai desmaiar. Ele entrega um antídoto ao Zoro que, por sua vez, joga pro Chopper. O antídoto quase cai no chão, porém, Niko Robin pega usando seus poderes. Zoro fica aliviado e fica encarando o Queen, que percebeu e estava tirando uma com a cara do Zoro, subestimando ele. Acho que vai ser Zoro versus Queen, lembrando muito a luta contra o Kaku. Queen provavelmente é mais forte que Katakuri, porém tem golpes limitados se comparado ao mesmo. Hushu aparece na frente de Rufi e os outros. Sanji fala que vai cuidar dele em alguns segundos e fala pro Jinbe ir até o topo com o Rufi. Hushu vai pra cima do Rufi e Sanji bloqueia. Yamato derrota todos os subordinados, sobrando apenas o Sasaki. E no final aparecem as silhuetas das Akuma no Mi dos dois, Yamato T-Rex. Perdoa o novato se ficou longo. Grande abraço e tudo de bom pra família. Bom, vamos lá, Gabriel. Vou logo pro teu segundo ponto aqui, porque eu achei bem interessante quando tu diz que o Zoro vai pegar o Antidote e jogar pro Chopper. Eu tava vendo um vídeo do Dios em que ele fala sobre o efeito bomba-relógio em One Piece. Que tem uns countdown, tem umas coisas que acontecem pra manter os Mugiwaras ocupados. pra no final eles se reunirem com o Rufi depois da batalha, coisa do tipo. Dê uma olhada nesse vídeo do Dios, do Romans Down. Ele é o tradutor oficial de One Piece aqui no Brasil. Grande amigo, adora o conteúdo que ele produz. Então eu acho que não vai ser tão simples assim. Já no próximo capítulo o Zoro pegar o Antidote. Eu acho que esse jogo do Queen vai render. Não de maneira enrolada, mas vai render. E aí o Zoro vs Queen, eu já gostaria que acontecesse. Na verdade eu queria muito Zoro e Chopper vs Queen. Ia ser um combo massa. Porque afinal o Queen tem muito mais a ver com o Chopper. Ele é um gênio do mal de One Piece. Tem uma galera muito inteligente no mundo de One Piece. São sete personagens que eu acho que tem uma inteligência absurda praquilo que eles se propõem. Tem o Vegapunk que tá no topo, claro. Tem o Queen no bando do Kaido. No bando do Rufi tem o Chopper e o Frank. Eles são muito inteligentes, velho. Acho que a gente podia até tirar o Chopper. A batalha que eu digo que seria Chopper vs Queen é por conta dessa vibe de medicina. Mas saca só os cientistas. Temos aí o Caesar Clown, o Judge, o Vegapunk que eu já falei, e o Frank, sabe? O Lindbergh, que é um dos comandantes dos revolucionários. Então é bem interessante a gente pensar nesse espectro. E o Zoro pode pegar muito da revolta, né? Olha o que ele tá fazendo com os próprios aliados, com o povo de Wano que já é tão sofrido. Então vamos ver. Who's Who aparecendo na frente de Rufi? Olha aí. É que nem as teorias do Nathan, que o King vai mandar alguém. E aí pode ser a Black Maria, que já tá lá em cima. Ou o Who's Who. E eu gostei de descobrir essa silhueta de Yamato e de Sasaki. Então, parece que o Sasaki, a gente trabalhou a ideia do Anquilosauro. Que ele seria o Estegossauro, mas as placas do Estegossauro são pra fora. O Anquilosauro é pra dentro. Ele tem uma vibe mais encouraçado. Então Sasaki, Anquilosauro, Yamato, T-Rex, fica o pipoco. Tiago, Jess Drake, manda as dele. Fala, Capitão, tudo bem? Vamos às previsões? Sasaki se transforma em um Estegossauro e parte pra cima de Yamato. Mas na hora, o Hachi acolive com ele. Frank Shogun a viu derrotado e jogado pra frente porque viu inimigos. Carrot e Wanda encontram Marco, Peruspero e Big Man. A coelhinha começa a se transformar em Sulong junto com Wanda. Big Man se impressiona e Peruspero se preocupa. Marco diz que não podem deixar eles entrarem no domo. Rufi subiu mais um andar. Dessa vez encontra mais duas Smiles bizarras. Chuto de Camaleão e Coruja. Quem derrota eles é Loh, que aparece naquele andar junto com seu bando. Apu continua correndo, sendo perseguido por uma multidão e se encontra com Kibbe. No susto, ele derrubou o antídoto, mas Killer pega, mesmo não sabendo o que é. Logo depois, Apu se mostra confiante, dizendo, eles chegaram. Os outros numbers estariam próximos, mas não seria mostrado seu visual ainda. E no Arashi e Nakomamushi começam a perder a força do Sulong e são nocauteados por tabocadas do Kaido. É isso, Capitão, tamo junto. Acho que acabou os easter eggs com contagens, a não ser que sejam os andares. Pois é, Tiago, eu só vou acreditar nessa história de easter eggs se alguém mandar uma pergunta pro Oda na SBS e o Oda responder revelando e situando qual era o número 9 naquele capítulo, o número 8, 7, 6 e assim por diante. Bom, vamos aqui às tuas previsões. Tu já acha que o Sasaki é estegossauro? Tu não concorda comigo não que pode ser anquilosauro? Pode ser, hein? Bom, seguindo o Frank jogando o Hatcha pra cima do grupo do Encoraçado, seria interessante. Frank Yamato, ó, eu gosto que eu tô imaginando muito Yamato Mugiwara. E Frank é um dos meus Mugiwaras preferidos. É tipo, o Sanji é o preferido, mas o Frank tá aqui. E pelo Sanji, pelo comportamento do Sanji, pós-timeskip principalmente, em relação às mulheres e Okamas, o Frank só ganha mais ponto, véi. Capaz de até o final de One Piece o Frank virar meu personagem preferido. Mas eu amei, o arco do Sanji evoluiu muito o personagem Holy Cake. Carrot e Wanda encontrando Marco, Perospero e Big Man. Eu tô achando que elas vão pro modo Sulong, interessante que a gente viu da Carrot, o da Wanda, não. Perospero se preocupar, seria incrível ver ele com o Toba tão fechado que não passa nem Wi-Fi. E realmente, Marco tem que impedir que Big Man volte pro domo, véi. Imagina se essas balas do Queen, ou nem a bala, né, ele parou de atirar, ele deixou a metralhadorazinha dele de lado. Mas tem a infecção, é altamente contagioso, né, essa praga do demônio congelante. Então imagina, Big Man volta pro domo, Marco segurando ela, ela consegue ir arrastando ele, mas o demônio congelante infecta a Big Man. Nossa, hein, galera, ia ser tenso. Mas bom, eu acredito que a Carrot, ela vai não obter agora, mas iniciar o seu caminho de vingança pela morte de Pedro. E aí eu não acho que o Ruffy vai encontrar mais duas smiles bizarras, porque senão seria bem repetitivo. Teve o do Gorila, né, foi um só, depois dois. Enfim, eu acho que o Wanda já mandou o recado dele. Realmente a gente precisa saber onde tá o LOL, será que ele pode se juntar ao Ruffy nessa escalada de andares? Gosto também de Apu vs Kid. O Apu, velho, o cara, na trairagem, ele já tava aliado ao Kaido, fingiu-se aliar o Kid ao Basil Hawkins, e ludibriou todo mundo. Então eu quero ver uma luta entre esses dois aí, pelo menos mais trocação, e aí os outros numbers vão chegar. Imagina aí os numbers com o demônio congelante. E em Morashire e Akumabushi passando por essa situação de serem nocauteados é questão de tempo, né, velho? Lembra do Nihongo? Olha aqui o recadinho do teu lado. Vai do dia 9 ao dia 17. Já estamos no dia 10, no final do dia 10. Não deixa pra última hora. Vai por mim. E o curso é incrível. O link tá na descrição. Agora vamos comentar sobre isso tudo, e quem não teve a oportunidade de mandar suas previsões no Guia Comunidade do YouTube, ou quem mandou mas não apareceu no vídeo, vamos comentar suas previsões, vamos continuar prevendo, porque é muito gostoso esse momento de estar especulando pouco antes do capítulo chegar. É isso aí, galera. Comenta e até a próxima.